Como colocar em prática medidas para reduzir a criminalidade nos estados e implementar o Sistema Único de Segurança Pública, sancionado no ano passado? Desafios discutidos entre o governo federal e secretários estaduais e do Distrito Federal. Segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública, as regras de repasse de recursos também foram tratadas. A ideia é assegurar investimentos no setor para todas as unidades da federação. O grande debate que já aconteceu agora é porque nós temos uma transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública, 50% é transferência direta do fundo federal para o fundo estadual. Só que seria 1 bilhão e 200 que corresponde a 2% dos ganhos da loteria que o ministro conseguiu. Mas nós temos uma lei que se chama teto de gastos e isso nos limitou a 500 milhões. Então praticamente nós ficamos com a mesma coisa. Então o que está se discutindo e se debatendo é que haja um alargamento orçamentário para que a gente possa desfrutar de uns recursos a mais e transferir para os estados.